Fala pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Eu sou André Salvador e você está no Matemática Musical, o seu canal de música. Então, olha só, hoje eu vou te passar um hino no estilo fingerstyle, no violão, tá? O que é o estilo fingerstyle? É aquele estilo que você toca harmonia, melodia, o ritmo ao mesmo tempo, tá? Então, o hino que eu vou te passar é o hino Ele é Exaltado, que ficou bem conhecido aí na voz, né? De Ademar de Campos, Elis Soares e tantos outros artistas gospel aqui no Brasil, tá? Então, eu vou passar o hino passo a passo, bem tranquilo, tá? Com tablatura ali, então assim, eu peço que você acompanhe até o final, que assim você vai conseguir, ao final do vídeo, né? Tocar esse hino, né? Que é um hino que eu acho lindo, tá? Mas antes de irmos para o vídeo, vou pedir uma coisa para você, tá? Se inscreva no canal, porque assim, toda semana eu estou postando dois vídeos, né? Então, sempre vai ter um conteúdo novo, tá? Então, eu peço que você se inscreva, ative o sininho aí, né? Para receber todas as notificações, deixe seu comentário, tá? E mais também, compartilhe com seus amigos, tá? Coisa boa tem que ser compartilhada. Então, vamos embora? Ouça e veja o hino, tá? E depois vai ser o passo a passo, beleza? Vem comigo! E depois vai ser o passo a passo, beleza? Então, pessoal, vou passar aqui o passo a passo Neste hino, para vocês poderem tocar Então, a gente vai começar aqui Com o dedo 2 2 e 4 Então, por que você vai fazer esse movimento aqui? Então, é por isso que você tem que deixar ele assim Que ele facilita Então, vai começar assim Zero, corda solta 3, 2 E 2 em cima aqui 3, 2 E 2 aqui Três vezes Então, você vê que esse dedo aqui Sempre fica preso Aí, o próximo dedo Aqui em cima, na casa 2 Aí, você repete a mesma coisa Tocando 3, 2 e 2 Com essa nota presa Você vai tocar junto aqui O 2 aqui em cima E o 3 aqui Com esse dedo aqui também preso Aí, você vai para o sol Então, o sol aqui é 3 Essa corda solta E a corda si E depois você vai tocar a corda ré solta E a sol solta Aí, você vai tocar a corda ré solta E aqui 3 E aí, você vai tocar as cordas presas E vai tocar aqui Essa nota aqui é o 2 Aí, depois tudo solta O que é então? Essa corda Esta E a última aqui solta Aí, você volta Novamente A mesma coisa Igual ao início Então, vai ser A mesma coisa do início Três vezes aqui Na última vez Na quarta vez De novo Igualzinho Até aqui Igual ao início Como eu mostrei lá Agora, vai vir Essa parte aqui Você vai tocar Então, 3 aqui 3 aqui Tá, ó Juntas, né? Vai tocar As duas juntas Aí, você vai tocar Aqui, ó O ré e o sol solta Vai ser assim Então, ó 3 e 3 0, 0 Aí, você vai fazer o que aqui? Você vai fazer Esse lá Com nona, tá? Então, você vai tocar Essa nota E as notas juntas Né? E depois, você vai tocar 2 em cima 2 aqui E o 2 aqui, né? Ó Então, vai ser assim, ó Aí, você vai vir aqui, ó Ó Perdão, aqui, ó Então, aqui vai ser Você vai descer com o polegar Ó Até aqui, tá? Ó As três primeiras notas Aqui, ó Polegar, tá? Aí, aqui Você vai pegar aqui, ó Na quarta Né? Nessa aqui Nesta e nesta Você vai pegar aqui Você vai fazer isso aqui, ó Né? Então, esse dedo aqui Esse dedo aqui E esse dedo aqui, tá? Então, ó Ó Aí, você vai voltar novamente Até se chegou aqui embaixo Volta Né? Volta com esse dedo aqui, ó Aí, você vai voltar aqui, ó Nessa As quartas Tá tudo preso aqui, tá? Então, você tá vendo ali, né? Que é um acorde de Si Sete e quatro, né? Quarta Com sétima Enfim Então, ó Desceu Subiu Chegou aqui nessa Nessa aqui, ó Que é a nona, né? Que tá marcado nove Você vai voltar aqui, ó Então, vai ser assim, ó Né? Você vai voltar pra essa nota aqui, ó Tá vendo que tá aqui, ó Aí, você vai fazer o quê? Ó Aí, você vai tocar aqui A nona, novamente A oitava, né? E essa nota de novo aqui, né? Que vai, você vai fazer isso aqui, ó Tá aparecendo aí, né? Tá? Aí, depois daqui Você vai vir aqui, ó Você vai fazer esse mi menor, tá? Vai tocar em cima aqui E essas duas notas aqui, tá? Presa Então, aqui é três e três, tá? Vai ser assim, ó Então, você vai tocar aqui, ó E você vai tocar solta Essa nota solta, tá? Depois, essa aqui, né? Então, essa corda aqui Você vai deixar presa, tá? Então, você vai fazer isso aqui, ó Né? Tocou aqui, ó Zero, três Zero, três Dois Aqui, ó Dois E depois solta, tá? Mas sempre com esse dedo presa aqui, ó Vai ser, ó Tá 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 Você vai chegar aqui, então, se eu tocar, tá, ó Solta Essa solta Essa aqui, ó Então, vai ficar assim, ó Então, vai ser cinco, né? E zero solta E depois, sete Seis E cinco novamente, ó Aí Três E cinco, né? Aí você vai chegar aqui no ré, tá? Que tá aparecendo desenho ali Então, você vai tocar Ré, ó E essa aqui, só É Ré, né? Que é solta O dois aqui, tá? Tá Esse arpeginho aqui no meio, aqui, ó Que é essa nota E essa nota, tá? Que é o dois E o três, né? Você vai fazer isso aqui, tá? Aí você vai fazer aqui, ó Aqui é um pouquinho, né? Mais complicadinho, tá? Mas, ó Você fez isso aqui, ó Então, você vai tocar o quê? Essa e essa juntas, tá? Aqui Dificulta um pouquinho, tá? Mas é pra dar que tchan, né, gente? Então, ó Aqui Então, você vai tocar Dois E cinco Juntas, tá? E essa nota aqui, essa aqui, ó Já vai estar presa aqui, tá vendo? Ó Tá? Então, vai ser assim, ó É, ó Então, você vai tocar Dois E cinco Dois E três Depois, tá? Aí você vem aqui, ó Tá? 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 Aí você vai tocar aqui, ó Zero E zero Então, você vai tocar isso aqui, ó Então, é Dois Dois E três Tá? Aqui, né? Então, você vai tocar a soa Você vai tocar essa Você vai tocar essa aqui, ó E aí, vindo aqui Você vai tocar o dois E essa aqui, ó Né? Juntas, tá? Aí, você vai tocar a soa Essa aqui Depois, essa aqui, tá? Então, ó Vem aqui, né? Então, vamos fazer, ó Então, aqui, pessoal Você vai chegar aqui, né? Aí você vai tocar, então A treze e a zero Soltas, tá? Aí você vai tocar aqui, ó Zero Essa E essa aqui, tá? Então, ó Aí, aqui Vai vir aqui, ó Então, vai ser o que? Aqui, ó Dois E dois Aqui, tá? Ó Juntas, tá? E esse dedo preso aqui, tá? Né? Então, você vai tocar aqui Um pouquinho Um pouquinho difícil, tá? Você vai tocar juntas aqui Aí você vai tocar junto aqui Tá? Só que esse dedo preso aqui, tá? Ó Junto aqui é o que? Zero E essa aqui, tá? Pra você vir aqui, ó Tá Né? Ó A treze solta aqui, né? Aí Vai ser assim, ó Depois que você tocou Essa aqui E essa aqui juntas Você vai tocar essa nota aqui, tá? Aí você vai cair aqui Que é o que? Essa junta Que é o zero, tá? E o cinco, ó Entendeu? Aí depois vai vir aqui Seis Né? Sete E seis, né? Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó Aqui é o três E o cinco, tá? Então aqui vai ser o que? Esse ré, tá? E você vai tocar Essa solta E essas juntas, né? Aí você vai fazer Essa E depois essa, tá? Aí de novo aqui, ó Tá? Então você vai tocar Aqui você vai tocar Essa solta Essa junta Essa aqui nas cinco, né? Juntas, ó Aí depois Dois e três, tá? Aí você vai fazer Aí eu vim aqui novamente Naquele si set, tá? Você vai tocar o que? Então você vai tocar Essa nota E essa nota ao mesmo tempo, ó Tá? Então vai ser assim, ó Vou fazer aqui Vou fazer pra vocês, ó Então você tocou essa aqui Junta, né? Tá? Aí depois você vai vir aqui, ó Essa nota aqui Tá? Ó Perdão, aqui, ó Aqui E depois você vai vir Nessas notas soltas aqui, ó Nessa corda solta aqui, tá vendo, ó Ela tá aqui, ó Aí você vai tocar essa nota E depois você vai descer Pra cá Ela aqui, tá? Então daqui Você vai tocar aqui, tá? Então você vai vir aqui Nesse mi menor aqui, tá? Ó Que é essa nota E essa aqui, tá? Que você vai tocar juntas, ó Então você vai fazer o que aqui, ó? Toca essa e essa juntas Só que esse dedo aqui Sempre deixa preso aqui, tá? Você vai fazer isso aqui Então o que que é? Essa nota Que é o três O dois E o três aqui na casa Na corda assim, tá? Tá, ó Então você vai tocar Esta, esta e esta Tá, ó Tocando junto com o baixo aqui, ó Depois, ó Depois você vai fazer a mesma coisa aqui Só que o baixo Vai tá no ré, ó Ó Tá? Depois Aqui você vai mudar Daí o baixo Vai vir aqui, ó Que é dó, tá? Então vai fazer assim, ó Então você vai tocar aqui Casa três, né? Ó Então aqui o que você fez, ó Você vai tocar junto Essa nota e esta, né? Que é aqui, ó Ó Então você vai tocar aqui Aqui E aqui, né? Ó Sempre segurando Essas notas Tem que tá soando Segurando, tá? Você vai fazer o que? Você vai tocar O baixo Que é o lá, ó Então você vai tocar assim, ó Daí aqui já não toca mais Essa nota aqui, tá? Toca essa corda solta, tá? Ó Aí depois você Ó aqui, né? Tá? Que termina ali Aqui, ó O zero Dois E três Bacana? Tchau 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 Tchau